Gente, eu vou mostrar aqui para vocês os materiais que irei utilizar para fazer o bolo fake. Eu vou utilizar dois círculos aqui de papelão do mesmo tamanho, 30 centímetros de circunferência. Vou utilizar esse aqui com 25,5 de circunferência e esse aqui com 20 centímetros de circunferência. Essa parte aqui será para a lateral. Então, tem vários pedaços aqui e ele tem 10 centímetros de altura. Vou utilizar essa cola para pistola, essa cola instantânea, tesoura, esses EVAs, eu vou fazer o bolo da cor rosa, amarelo e azul. E fiz alguns apliques aqui de EVA, escoração, nuvem e arco-íris. Olha aqui, eu já colei as laterais aqui nos círculos, né? Eu acabei colocando fita crepe para dar uma reforçadazinha que eu colei aqui com cola, cola quente, né? E aí ficaram assim. Esse aqui é o maior, né? De 30 centímetros. Esse aqui de 25,5 e esse aqui de 20. Esse aqui será o topo, né? Que eu vou colocar com rosa. Esse cor azul e esse aqui amarelo. Aí, após forrar aí com EVA, eu venho mostrar para vocês. Agora aqui já estão encapados, né? Cada um com EVA. A cor amarela, azul e rosa. Então, agora eu vou montar aqui os andares e colocar os apliques em EVA e vem mostrar para vocês. Feito com material reciclável, né? O papelão. Não foi aí um passo a passo, né? Foram etapas. E aí está o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.